O que que não pode faltar no seu São João? O que será? O que não pode faltar no seu São João, Galice? Muita coisa, Priscila. Não pode faltar dança. Não pode faltar look arrumado. Não pode faltar milho, né? Comidas juninas. Pareia pra dançar. Pareia pra dançar. Mas o que que será que não pode faltar mais, hein? O que será que a galera foi respondendo as duas? Vamos saber, Rodô. Sete, oito. Farrar pra ser bom tem que ser do interior, tem que ser do interior, meu amor. Por isso, Priscila de Souza, eu tô aqui em Olho d'Água do Borges. Sim, meu amor. Porque você sabe, eu sou um repórter curioso. E a minha missão hoje, do mais São João, é saber dessa galera massa que tá nessa festa aqui. Fecha de interior, fecha que tem shot, fecha que tem alegria, fecha que tem aquele forrózinho que a gente tanto ama, né, meu amor? E a pergunta de hoje é o seguinte. O que é que não pode faltar no seu São João? O que é que, pra você deixar o seu São João ainda melhor, qual é a combinação perfeita? Vamos saber comigo nesse Fala Povo, nessa enquete do Mais São João? Quer saber, meu amor? Quer saber? Vem comigo! Olha, vai. Essa aqui é aquela hora que a gente leva fora, acho. Tem gente que não quer falar. Ei, boa noite. Eu tava ali só de longe olhando vocês dançando, e eu quero saber, a pergunta hoje do nosso Mais São João, o que é que não pode faltar no teu São João pra ele ficar ainda melhor, ainda mais animado? Comida típica, com certeza. Pode faltar a comida do milho ali, aquela gostosinha. Pão dica, pão monha, milho assado, milho cozido, não pode faltar. Tem esse sotaque, tu vai de onde? Moçoró. É, porque tu tem um sotaque paraíso. Eu? Meu sotaque paraíso? É. Moçoróense raíso. Moçoróense raíso. Moçoróense raíso. Então o que é que não pode faltar? Comida típica? Sanfoneiro. Forrozinho? Com certeza. Roda gigante, parque, brinquedo, criança. Aí tu já foi na roda gigante? Já fui. Casca de bala, você tem a sua casca de bala? Eu trouxe um em cinco casca de bala hoje. São todos esses aqui? Todo mundo veio comigo, coloquei no carro, exigi que viesse de bota, ó. Tem que ter bota no São João. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A exigência dela para vir para o forró tinha que ser com a bota. Com a bota, ó. Todo mundo em bota. Todo mundo em bota, tá vendo? No carro dela com bota, ó. Tá vendo, ó. Eu fiz a pergunta para a tua amiga, eu vou fazer para você. O que é que não pode faltar no teu São João? Milho, forró, muito forró bom mesmo, pé de ceia, mas muito comida boa, comida típica e os amigos, né, para confraternizar esse momento, já que é um momento que o Nordeste todo espera, todo ano, que chegue junho, que chegue a beirinha de junho, para a gente começar a festejar nossas raízes. O Nordeste no que é raiz? Amo o forró, não pode faltar o São João. Com certeza, então a Gival, Valdone são os maiores representantes dessa raiz que a gente tem, que é o forró lição de Luiz Gonzaga, né? Quem é da região, quem é raiz? E aí, eu gostei do seu look também. Obrigada. Gostei do look, bem propício também para uma festa já de preparativos juninos e eu quero saber, eu vou fazer a mesma pergunta, o que é que não pode faltar no teu São João? O que é que você tem que acrescentar nele para ele ficar ainda mais lindo e animado, mais do que já é? Valdontas, Doge, Valdontas e Valdones. E essa combinação perfeita do short e do forró, ninguém fica parado, né? Fica não, ninguém fica parado. O que é que não pode faltar no teu São João, hein, mulher? No meu São João, comidas típicas, paçoca, arroz de leite, tudo isso. Agora tu é aquela pessoa ansiosa que, tipo, chegou ali, abriu, mas depois do carnaval, já fica contando os dias para essa época mais esperada dos nordestinos? Com certeza. É verdade. Quem é nordestino raiz mesmo, já fica esperando ali, Priscila, né? Fica contando os dias. Eita, meu Deus, carnaval foi embora, agora o meu próximo destino é cair de cabeça. Apesar que, assim, o ano do brasileiro começa depois do carnaval. É, vou falar isso, né, que depois do carnaval que o ano começa. Pois é, aí quando vem junho, aí é beleza. Olá, boa noite. Boa noite. Meu amor, estamos aqui hoje e eu quero saber de você, qual é o teu nome? Socorro. Socorro, socorro, me ajude. Socorro, é o seguinte, a gente está fazendo essa pergunta hoje para todo mundo. O que é que não pode faltar no seu São João? Forró, né? Forró. É. Por isso que você estava aqui, ó, Priscila, ela estava aqui, ó, dois para lá, dois para cá. Só curtindo o swingão do forrózão. Do forró, exatamente. Principalmente aqui na fazenda do Xode de Dojival, que é meu poeta, eu sou fã dele demais. Ei, eu quero saber o seguinte de você. O que é que não pode faltar no teu São João, hein? Dojival Dantas. Rapaz, Dojival Dantas não pode faltar de São João nenhum. É. O que é que não pode faltar no teu São João, hein? Ai, primeiro não pode faltar uma cachaça. Cachaça. Um milhinho assado, uma canjica. O que é que não pode faltar no São João de vocês? Tá boa! Isso aqui que completa teu São João, hein? Não pode faltar pinga, meu filho. Tem que ter muita pinga para poder dançar a forró a noite inteira. Você quer entrar aqui também para ser presidente? Não, eu quero ser presidente. Eu estou trabalhando ainda. A pinga não pode faltar, não. Ah, eu vou, não. A pinga é baratinha, é 10 mil conto. A pinga que faz... Você tira assim na hora. A pinga que faz alegria no São João, hein? Com certeza. A gente encerra a nossa participação, né? Muita gente falou. Não pode faltar a pinga, a cachaça, a água dente. A outra lá, a pinga, a casca de bala. E eu, meu amor, o que não pode faltar no meu São João é participar junto com você aqui no Mais. No Mais São João. E eu volto com você aí nos estúdios. Beijo, Pri, eu vou curtir aqui o forrózinho. Beijo. Aí, Vanderlei.